Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGasJTRD, e no vídeo de hoje comparo com vocês ambas as versões das bases de Boca Rosa Beauty. Antes chamada de Perfect Base Mate HD, que vinha numa embalagem Airless, que dividiu opiniões, agora chamada de Base Mate Cobre Tudo na tradicional embalagem em bisnaga, né, pra já não deixar margem de erro. A base, que apesar de ter passado por um rebranding completo, tanto de nome quanto de embalagem, prometeu pros consumidores manter a mesma fórmula da base original. Ainda assim, não custa atender aos pedidos de vocês, que após eu ter sugerido, pediram pra ver ambas as bases lado a lado em uma maquiagem só, pra conferir se realmente as fórmulas continuam exatamente iguais, ou se mudou uma coisinha aqui ou outra ali, gente. Tenho coisa pra contar pra vocês, viu? Então, se você já quiser conferir absolutamente todos os detalhes a respeito das bases de Boca Rosa Beauty by Payot, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Bom, pessoal, pra quem confere acivelmente os vídeos aqui do canal, sabe que eu já testei a nova versão em um vídeo separado aqui no canal. Hoje a gente vai realmente fazer uma resenha comparativa, né, lado a lado, uma da outra. Por se tratar de uma resenha comparativa aqui do canal, a gente vai passar por aqueles tópicos de sempre pra realmente fazer uma resenha padrão. Hoje eu vou falar sobre premissa, embalagem, branding, cartela de cores, textura, aplicação e entre outros tópicos, além das minhas considerações finais. E todos eles vão estar divididos em capítulos aqui embaixo pra quem quiser encontrar alguma informação mais fácil. Começando pela premissa, que é o tópico inicial, eu tô aqui com a premissa de ambas aberta na minha frente, né, no meu computador. E a premissa das duas não é muito diferente. Eu vou ler primeiramente a da Perfect Base Matte, que é a versão antiga. Dizia ser uma base resistente à água, que proporcionava longa duração, reduzia completamente as imperfeições da pele, sendo ideal para peles oleosas. Além disso, deixa o rosto sequinho e evita que o brilho provocado pela oleosidade apareça ao longo do dia. Ideal pra quem gosta de uma maquiagem com a pele perfeita, a base Boca Rosa oferece uma extensa cartela de cores. Já mentiu? Ah, c******, mas realmente, nove opções de cores, né, Boca Rosa? Momentos. Já a premissa da nova versão promete ser uma base de alta cobertura, que proporciona um acabamento mate sem deixar a pele ressecada ou craquelada. Promete deslizar facilmente na pele e proporciona uma cobertura perfeita. Também prometendo ser de longa duração e resistente à água. E dessa vez, num tom mais realista, a premissa finaliza dizendo que são nove cores subdivididas em três tons. Claro, médio e escuro, o que é verdade. São nove tons divididos em claro, médio e escuro. Partindo agora para o ponto de embalagem e branding, que é o grande ponto da mudança. A gente já sabe de todas as polêmicas envolvendo a primeira versão dessa embalagem. Quando ela foi lançada, ela era, de certa forma, uma novidade no mercado nacional. E foi por isso que eu acho que a Boca Rosa Beauty quis apostar nessa embalagem. Porque realmente era algo novo, que todo mundo se animou. E era algo que, sinceramente, eu gostava quando funcionava. Eu não vou mentir e dizer que eu não tive problemas com essa base. Porque todo mundo aqui do canal sabe que eu já tive vários problemas com a versão airless da embalagem da base da Boca Rosa Beauty. Nunca tive uma que não funcionou a ponto de emperrar e nunca sair produto. Isso realmente não aconteceu comigo. No meu vídeo anterior, eu falei exatamente o número de bases que eu tive nessa aqui. Eu não sei se foram seis ou se foram sete. Mas em toda essa quantidade de bases que eu tive, todas funcionaram. Apesar de ter vários engasgos e esses engasgos serem bem frequentes. A base, às vezes, se emperrava e tinha que apertar, mas saía. E é meio impossível a gente dizer que teve algum outro motivo pra terem trocado a embalagem. Senão o fato de a embalagem airless de Boca Rosa Beauty não funcionar 100% das vezes. E, na verdade, o problema é nem não funcionar 100% das vezes. Porque nenhum produto funciona 100% das vezes. É passar bem longe dos 100% mesmo. Então, eu acho que, definitivamente, a embalagem bisnaga era a opção mais viável, a mais inteligente, a mais segura. Se tratando de uma mudança. Eu acho que essa mudança devia ter sido feita muito antes. Mas eu acho que houveram tentativas, sim. Houveram estudos de casos, provavelmente, internamente falando. A gente viu que a fórmula mudou várias vezes nessa versão aqui. Mas acabou que essas mudanças de fórmulas na primeira embalagem acabaram não agradando toda a clientela. O que já era de se esperar. Então, realmente, a solução inevitável era o que aconteceu. A base ser substituída por uma versão em bisnaga. E quanto ao branding, a decisão de mudar o nome e tal. Eu acho que talvez foi pra brasileirar mais a marca. Não sei. Não gostei. Mas também não desgostei, né? Enfim, achei genérico. Já comentei isso aqui no canal antes. Sobre a cartela de cores, temos a mesmíssima miséria até hoje. Não mudou absolutamente nada. Inclusive, me choca que essa base foi lançada originalmente em 2019. E até hoje, ela tem a mesma cartela de cores. Não foi adicionado um tom. Não foi removido um tom. Até porque se removesse, não ia sobrar mais nada, né? Que só tem nove. Acho a marca Boca Rosa Beauty sensacional. A admiro em muitos aspectos. E não entendo por que que depois de dois anos já... Mais de dois anos, na verdade. Essa cartela não se expande. Tô com ela aberta aqui no meu computador. Pra isso que eu não tô olhando pra câmera, né? Mas eu vou deixar aí na tela pra vocês também. E eu tenho a viva da memória de, há dois anos atrás, estar comentando sobre essa base aqui. Falando que a cartela de cores não era o suficiente. E continuo falando que não é o suficiente, gente. Eu já esperava, pelo menos, assim, o mínimo que tinha que ter, na minha humilde opinião. Eram uns 12 tons aí, né? E eu acho que Boca Rosa Beauty by Payose já tinha como ter agilizado nisso aí, né, gente? Dois anos. Deu um tempinho, ok. Vai pra uma marca bem sucedida nesse patamar, né? Falando agora de textura das bases, eu vou colocar ambas em uma placa de metal pra vocês observarem, tá? Primeiramente, com a antiga. Se sair... Com alguns pumps aqui, vocês conseguem ver, olha, que a base, ela é meio liquidazinha. A primeira versão de todas, a originalíssima, ela era mais grossa. Essa aqui já é uma versão alterada. Tem vídeos comentando aqui no canal a respeito. Justamente, acredito eu, na tentativa de salvar essa embalagem. E agora, nós temos aqui a nova versão na embalagem definitiva. Espero que seja definitiva, né? Pelo amor de Deus. Acho que já tem 50 vídeos atualizando vocês sobre essas bases aqui no canal. Ó, vou colocar nesse último circulozinho aqui. Ela é mais consistente. Lembra muito aquela primeiríssima de todas, a original. Mas, considerando que essa aqui era a versão mais recente antes da fórmula mudar pra essa, né? Querendo ou não, a fórmula acaba sendo diferente, que mudou tantas vezes, né? Enfim. Vamos já passar pra aplicação, tá certo? Como vocês sabem, se tratando de resens comparativas, eu sempre uso as mesmas ferramentas pra aplicar dos dois lados, né? Então, eu tenho aqui exatamente a mesma esponja, da mesma marca, do mesmo modelo, novíssimas, desembaladas agora. Desse lado aqui, eu vou usar a base antiga. E desse lado aqui, eu vou usar a base nova. Meu rosto está absolutamente sem nenhum tipo de blur, de poros, sem nenhum tipo de preenchedor, nada disso. Tirei a barba, lavei o rosto, apliquei o hidratante e já vim direto aqui gravar esse vídeo pra vocês. Uma última coisa que eu preciso falar pra vocês também, é que vai ter uma leve diferença nas cores. A minha base antiga é no tom 3, Francisca, e a minha base nova é no tom 4, Antônia. Mas acredito eu que não vai ter tanta diferença assim, né? Enfim, já falei demais, vamos partir pra aplicação. Começando com o lado antigo. E olha só, gente, enquanto eu vou aplicando aqui com vocês, eu vou dando algumas opiniões e considerações, até porque, querendo ou não, eu usei essa base de 2020 até 2022, basicamente, né? Que foi quando a sucessora, a substituta dela chegou. Eu já consegui uma cobertura razoável, eu consigo ver algumas leves características naturais da minha pele, como alguns sinais muito enfraquecidinhos. Mas, no geral, a minha pele tá muito, muito, muito uniforme. Geralmente, com a única camada dessa base aqui, eu já partiria pra o corretivo, né? Se eu fosse usar, se eu não fosse usar corretivo nenhum, eu voltava só com algumas gotinhas em cima de onde eu achasse necessário. Então, momentos, né, gente? Olha só, essa foi a esponjinha que eu usei pra antiga. Essa aqui é a que eu vou usar do lado novo. Agora, realmente, iremos ver a diferença entre as duas bases. Não somente na cor, tá, gente? Esse lado aqui vai ser levemente mais escuro, pelo que eu já expliquei pra vocês. Até porque eu estou mais bronzeado do que eu estava na época que eu comprei essa aqui, né? Tempos de isolamento. E, bom, gente, a diferença mais imediata, que eu já posso afirmar pra vocês, é quanto à consistência. Como vocês viram, essa aqui desse lado, ela é bem líquida. Enquanto essa aqui, olha, ela é mais um creminho. Inclusive, vou precisar usar mais desse lado aqui do que eu apliquei na placa de metal, né? Porque, por ser mais consistente, achei que seria um exagero, mas vai acabar nem sendo. Bom, gente, aproximando o espelho de mim, eu confesso que eu acho ambos os lados extremamente uniformizados. Eu não vejo grandes diferenças, assim, em questão de acabamento, que, novamente, era de se esperar, já que a base prometeu que não haveriam mudanças de fórmula. Mas, realmente, acaba tendo uma mudança na textura, por conta dessa situação da consistência que eu expliquei pra vocês, né? A versão antiga era mais líquida, né? As versões mais recentes. E essa versão nova acaba lembrando a original, que era aquela mais grossinha, a famosa em top embalagem de Boca Rosa Beauty. Base desse lado aqui pra longe. Vamos voltar na base com o pump airless. Olha só, vou colocar aqui mais alguns pumps. E voltar na minha esponjinha pra fazer uma segunda camada aqui. Eu vou fazer a segunda camada completa mesmo, mesmo não vendo tanta necessidade, sendo bem sincero. Gente, não é à toa que eu gostava bastante e sempre recomendava a base de Boca Rosa Beauty aqui no canal. Eu acho que até independentemente das versões mesmo. Porque sempre deixa esse acabamento zerado, sabe? De alta cobertura, deixa um acabamento bonito. A mulher sabe fazer base, né, gente? Não é à toa que fez sucesso. De novo, vou fazer a segunda camada, né? Só que agora, no lado da nova versão. E sempre estou trocando a esponjinha, viu, gente? Cada um com o seu cada qual. E bom, gente, com duas camadas bem caprichadas aqui na pele, de ambas as versões, de ambas as bases. Eu tô com uma cobertura que, na minha opinião, é mais do que satisfatória. É uma cobertura realmente perfeita. Eu ainda consigo ver remotas características, assim, da minha pele, como alguns sinaizinhos, assim, e tal. Mas só em espelho, na câmera mesmo, a minha pele, vendo aqui pelo visor, tá muito perfeito. Não é muito diferente do que eu esperava, vindo de Boca Rosa Beauty, com o que eu já havia testado, de ambas as versões das bases, né? Mas também da marca no geral, que realmente dá esse efeito muito bom pra o meu tipo de pele e pra o meu gosto, é claro, né? Afinal de contas, as resenhas são apenas um termômetro. Cada um tem a sua opinião só quando testa o produto, né? Mas no meu caso, o Boca Rosa Beauty sempre me serviu muito bem. Como a minha pele tá recém-polida, eu vou pausar o vídeo agora, eu vou finalizar a minha maquiagem. E aí eu volto pra gente conversar a respeito das minhas considerações e opiniões, em todas as minúcias, a respeito das mudanças e do que não mudou também nessa base. Bom, pessoal, tô com a minha maquiagem finalizada, né? Essa aqui já é a versão completa. Acabei adicionando um pouquinho de iluminador em alguns pontos estratégicos, mas até agora, em ambos os lados, a maquiagem continua completamente mate. E eu já tenho a minha opinião a respeito das duas bases nas suas duas versões, né? Eu acredito que continua a mesma fórmula? Não, mas eu vou explicar o porquê. Assim como eu falei pra vocês, né, e como eu enfatizei nesse vídeo, a gente sabe que na embalagem antiga houveram algumas tentativas e as mais recentes estavam realmente mais líquidas. A versão que essa aqui mais parece é a primeira de todas, a que veio no lançamento nessa embalagem aqui. Se você testou as diferentes versões da base original e você preferia a primeira, assim como muita gente, assim como eu também preferia, muito provavelmente você vai gostar dessa aqui. O core, né, o grosso, assim, vamos dizer, da base de Boca Rosa, continua o mesmo em todas as versões. É uma base boa, fácil de espalhar, entrega uma cobertura boa, né, e em uma camada já te entrega aquela cobertura ótima. Eu sempre aprovei as fórmulas anteriores de Boca Rosa Beauty porque apesar das suas divergências, todas davam muito certo e o resultado era muito bom pro meu tipo de pele, pro que eu tava procurando. E dessa vez não foi diferente. Realmente o que mudou foi a embalagem que só se tornou mais fácil ainda e finalmente resolveu o problema daqueles que reclamavam, assim como eu, ou então os dos que realmente não conseguiam usar a mesma embalagem porque algumas unidades não funcionavam mesmo. Agora essa margem vai ficar muito menor, porque é uma bisnaga, gente. Não tem o que inventar. É apertou, saiu. É isso. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham gostado de me ouvir falar a respeito das bases, né, de Boca Rosa Beauty, a antiga e a nova, se realmente continua a mesma forma, o que mudou, se mudou, como é que esse rolo todo foi feito e onde é que ele terminou, né? Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unhas, de beleza. Corre pra se inscrever e assistir os vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que você vai amar. Vídeos incríveis não somente aqui no canal, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok, todozinha, arroba, gaiajo, trd. Corre nas minhas redes sociais porque ela tem vários conteúdos exclusivos que nem sempre chegam aqui no canal. Comenta aí embaixo a sua opinião, se você preferia a base antiga, a base nova, a embalagem antiga, a embalagem nova, vai que você prefere a antiga, né? Eu achava a antiga mais legal, mas eu prefiro a nova porque é mais garantido que vai funcionar. Deixa aí suas opiniões, se você tá curioso ou curiosa pra testar, se você já testou, o que achou, o que fez de diferença. Os comentários estão sempre disponíveis pra você dar a sua opinião de forma cordial. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no pinzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e... Esse foi o vídeo de hoje. See you! Legendas por TIAGO ANDERSON